Justo és Senhor, nos teus santos caminhos És digno das tuas obras Justo és Senhor, nos teus santos caminhos És digno das tuas obras Bem perto estás Senhor De todos que te focam De todos que te focam Em verdade Bem perto estás Senhor De todos que te focam De todos que te focam Em verdade Aleluia Aleluia Atenção